O cachorrinho está na rua quando uma retroescavadeira passa por cima dele. Perceba que o cãozinho até tenta sair, mas parece não ter forças. O motorista vai embora sem prestar socorro ao animal. Outros motoristas ainda passam ao lado do cãozinho e não param. As imagens foram registradas na rua Antônio América Junqueira, no bairro Por do Sol. Foi feito um boletim de ocorrência. Rapidamente o conselho se reuniu de forma extraordinária. Acionamos para esta reunião os dois secretários municipais, responsáveis hierarquicamente pelo servidor. E fizemos apuração de maneira administrativa no que compete ao conselho municipal, de acordo com a legislação municipal. A prefeitura de Santa Rita do Sapucaí informou que o funcionário que atropelou o animal foi levado ao fórum e vai responder processo. Durante a reunião, o servidor confessou que estava na direção do veículo, que era de fato ele na direção do veículo. Diante disso, ele foi convidado a comparecer na companhia da polícia militar. Lá na polícia militar foi lavrado o boletim de ocorrência e o servidor foi então liberado. E aí E aí